Eu acho que tem alguém chorando Minha Mia, que está acontecendo com você, minha amiga, me fala Me fala, minha Mia, que está acontecendo Não chora, minha amiga, não chora Deus está te abraçando, em nome de Jesus Aleluia, Deus, eu te socorro, em nome de Jesus Recebo o abraço do Senhor, em nome de Jesus Meu Deus Será que está acontecendo alguma coisa com a minha amiga? Senhor, ela mora tão longe O que eu posso fazer por ela? O que me resta é orar Senhor, meu Deus, que o Pai, em nome do Senhor Jesus Que o Senhor possa visitar, meu Pai, a Tua filha, a Daiane Meu Deus, eu não sei, meu Pai, o que tem passado sobre a vida dela Mas o Senhor, meu Pai, é aquele que sonda a Deus e conhece o coração dela Meu Pai, visita, Deus, o coração dela Meu Deus, traz alegria pro coração dela, Senhor A tristeza do teu coração Quem te vê aí chorando Muitas vezes no teu canto não te conhece Não tem quase não, vai Muitas vezes no teu canto não te conhece 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 Meu Deus Já é o último café Ah, Senhor Tomara que o meu esposo receba hoje Porque já está falando tudo, tudo, tudo Hoje, vou fazer o último café Tchau Tchau Milena, minha filha Por favor, prepara aqui o leite do seu irmão Enquanto a mamãe termina de fazer o café Tá bom, mamãe Mamãe, o leite acabou Não acredito, minha filha Até o leite do Gabriel já acabou Eu vou ter que ligar para o seu pai Para ele trazer mais leite para o Gabriel Agora, minha filha Vai lá brincar com o seu irmão Que a mamãe vai ligar para o seu pai Deixa eu terminar de fazer o café Depois eu ligo para ele Tchau 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 Alô, Denilson, sou eu, a Daiane. Estou ligando para avisar que o leite do Gabriel acabou. Não esquece, por favor, de trazer o leite dele. Ele não pode ficar sem leite. Por favor, não esquece. Você sabe, ele não pode ficar sem leite. Milena, minha filha, traz o Gabriel que a gente vai fazer uma oração aqui agora. Senhor, meu Deus, meu Pai, estamos aqui, Senhor, diante da Tua presença, Senhor. Primeiramente, nós te louvamos, te agradecemos, te exaltamos, porque o Senhor é grande em nossas vidas. O Senhor é maravilhoso, o Senhor é tremendo, o Senhor é santo, Pai. Meu Deus, estamos aqui, Pai, para apresentar, Senhor, a nossa situação nas Tuas mãos. O Senhor possa vir em conta das nossas vidas. Entra com providência, Senhor. Visita, meu Pai amado, o nosso armário, Senhor, em nome de Jesus, meu Pai. O Senhor sabe, Deus, que nós já não temos mais nada, Senhor, dentro do armário. Nós não temos mais nada para comer, meu Pai. Mas nós cremos, meu Pai, no Teu milagre, Jesus. Nós cremos, Pai, que o Senhor pode entrar com providência, Pai. Porque, meu Deus, em nome de Jesus, nós vivemos, meu Pai, pela fé, Senhor. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, nos visita neste dia de hoje, Pai. Nos visita hoje, Pai. Eu creio em Tua providência, em nome do Senhor Jesus. Amém. 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 Amém, semๆ, Pai. Com certeza vai. Tá, tchau. Acabar de falar com a gente antes de você ir embora, tá falando isso que eu posso. Tá bom? Aí, não esquece não. De repente, vai fazer um aumento mesmo. Pronto, Carlos. Você já começou amanhã. Aqui está o endereço da obra que você vai começar a trabalhar. Te esperamos amanhã às sete. Boa sorte. Muito obrigado. Pode entrar. Sente-se, moço, por favor. Pois não, moço. Pode falar. Então, moço. Me pediram para passar aqui depois do expediente. Qual o seu nome? Só um minuto, moço. Deixa eu ver aqui. Olha aí. Olha aí, ó. Então, Pedro. A empresa está passando por um momento muito difícil. E vai ter alguns cortes. Por isso, te pediram para passar aqui. para estar assinando a sua demissão. Infelizmente, o seu nome está na lista. Mas, moço. Mas, moço, ficar desempregada logo agora, no momento mais difícil da minha vida. Tenho tantas contas para pagar. Dois filhos para criar. Meu Deus. Moço. Moço, você não poderia fazer alguma coisa por mim? Tirar o meu nome dessa lista? Por favor. Olha, Benício. Gostaria muito de poder te ajudar. Mas, infelizmente, eu não posso. Foram ordens do patrão. Mas, não fica triste, não. Confere em Deus. Em breve, você vai arrumar outro emprego. Pois é, moço. Eu creio muito em Deus. Eu creio muito em Deus. Muito obrigado. Obrigado pelas palavras. Já estou indo. Tchau. Tchau. Boa sorte. Eu preciso fazer alguma coisa para minha amiga. Aqui está perguntando. Então, quem foi o descobridor do Brasil? Pedro Alves. Pedro Alves Cabral, filha. Pedro Alves. Isso. Pedro Alves Cabral. Isso ali. Quando o Brasil foi descoberto, já tinha uma habitância. Quem eram eles? A mulher? Não, minha filha. Escreve aí. Eram os índios. Nota. Nota. Nossa! Eu tenho que fazer a janta com o Benilson. Ele já está quase chegando. Milena, minha filha. Depois a mamãe te ensina mais, tá bom? A mamãe vai fazer a janta com o seu pai. Tá bom? Pode ir para o quarto. Meu Deus. Meu Deus. Acabou o feijão. E o Benilson está chegando para jantar. E o jeito é fazer só a nós mesmas. Aplausos. 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 Vamos lá. 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 Eu não acredito. Já estava faltando tudo com você empregado. Imagine agora desempregado. Oh meu Deus. O que será de nós? O que será de nós, Jesus? Ah, eu vou mandar um vídeo para ela. Eu creio que Deus vai falar com ela. Deus, visita ela. Deus, visita ela. Deus, visita ela. Mamãe, 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 mamãe. Deixa eu ver. Ah, foi minha amiga lá do Ceará que mandou para mim. Deixa eu ver aqui. Amor. 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 Então, Hilary, eu senti no meu coração, a gente está louvando o número 193 da APA. Eu creio que Deus vai falar com alguém, mas me diz uma coisa, você ensaiou em casa, que eu te mandei? Sim, pastor, eu saí, louvou do jeito que a Sainé pediu. Eu espero que você ensaiou, fico muito feliz em saber disso, mas eu acho que dá para a gente estar ensaiando mais um louvor, enquanto o pastor não chega, porque daqui a pouquinho está chegando. Tá bom, então, pastor, vamos ensaiar. Esse foi o nosso vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. E se gostaram, se inscrevam no canal, acionem o sininho de notificações para não perder nenhum vídeo novo aqui no canal. Dê seu joinha, compartilhe bastante, hein? Até o próximo vídeo. E aí Obrigado.